E aí pessoal do YouTube, tô com o segundo vídeo de hoje ensinando vocês a como baixar e instalar Legos Piratas do Caribe, é uma versão pessoal que consegui aqui de apenas 2GB aqui ó, 2GB Em vez de vocês baixarem 7GB, vocês vão baixar 2GB, ó, 2GB e 60GB Essa versão é do RG Mechanics, vocês vão baixar um link na descrição O torrent, depois que iniciar seu torrent, você baixa lá, pois vai onde você salvou seu jogo pessoal, abre ela, a pasta Vai ter esses arquivos, vocês vão vir no setup, dá o botão direito, execute como administrador, dá um sim Deixa em inglês, dá um ok Essa mensagem vai aparecer pra mim pessoal, porque eu já tenho instalado em meu PC Mas pra vocês pessoal, vou abrir a aba do instalador, vocês vão avançar, 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 avançar E não desmarque nenhuma caixinha pessoal, deixa tudo marcado Aí depois se instala lá, por terminar, vão instalar os componentes, DirectX, instala tudo lá Aí depois se finaliza, aí vai criar este ícone no desktop Vocês vão dar um botão direito nele, propriedades, compatibilidade E marque esse campo aqui pessoal, executar como administrador Aperta aqui, to bem, alterar configurações de todos os usuários Marca essa caixinha, to bem, é executar esse programa como administrador Sempre como administrador pessoal Aplique, dá um ok, aplique de novo e dá um ok E lembrando pessoal, que vocês sempre tem que executar seu jogo como administrador Senão seu jogo é capaz de não salvar pessoal Ou pode dar algum erro aí de compatibilidade Eu recomendo vocês executar sempre como administrador Mas esse passo que eu fiz agora desse propriedade e compatibilidade E executar esse programa como administrador Você não vai precisar toda hora ficar executando como administrador não Só basta dar dois cliques E abrir o jogo Mas não vou abrir aqui porque com certeza o gravador aqui pessoal Não vai gravar o jogo Mas esse foi o tutorial de hoje Se vocês gostaram pessoal, dá um like no vídeo Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos E é isso pessoal, fui, até a próxima Tchau, tchau